X4, o Bomb vai ser deles, o Yuri bem posicionado, foi o Yuri, caiu, que tiro do Fallen, que tiro do Fallen, olha o arte ó, olha o arte ó, sem mira, sem mira professor, num judia de nós cara, guardou o Vini, olha o que o Fallen fez cara, olha o que o presente né velho, vamos chamar de Crash, ele falou, pô não fica legal não, porque aí confunde, aí eu falei, pô me fala um apelido, e ele era loiro, e ele falou, pô quando no colégio tal, o pessoal me chamava de Xuxa, e aí a gente já começou a chamar ali de Xuxa né, ou Xuxa, que era o apelido dele do colégio velho, que fique cara, que fique, é a gente que deu o nome, G3X que nomeou ali velho, tô falando, tem um pessoal que só fica falando da minha binga, então, essa daí também eu já tô banindo ali minha, Ah, pô Michel, tu vai, tu virou policial, por que esse cacetete aí, porra, tu é carro, por que ele tá dando seta, porra, vai ter churrasco, esse linguição, porra, tu vai pra lua, pô, e que que é esse foguete aí, os caras viram, e pior que dá pra qualquer coisa né, a gente vai pra praia e esse guarda sol aí, começa aqui, primeiro eu acredito, não tem como tirar o primeiro lugar do time da G3X, toma, e aí é só o professor né, aí vamos ver a experiência, Humilde, humilde, beleza Guerri, que isso Guerri, é isso, ó, o Guerri, ele tem, a gente tem que ter esse dinheiro, para o Guerri jogar de AW, de AW o Guerri tá matando, tá pegando as que o Zinha, de AW tá suave pro Guerri cara, O que é que nós temos que dizer que nós, os fãs brasileiros, amamos um bom counter-strike. E esse match foi um dos melhores matchs deste ano para nós, porque foi um match fascinante. E nós amamos isso. Você não tem que dizer desculpa para nós, porque você trouxe um bom counter-strike para nós. Foi um jogo difícil. Eu acho que o Gary jogou muito bem, sob as suas circunstâncias. E eles colocaram uma luta para nós. Você disse que era um bom counter-strike, mas eu senti que nós ganhamos... Ali para o meio, mas vai se caminhar para ver. Vem a flash, o arte está certo. Molotov. O Steel vai comer essa molotov. Caiu. Cacacerato! Que beleza, hein? Que beleza. O round já estava ali meio que perdido. Comemora! Comemora! Que isso, Gary? Que isso, cara? Pulou o mouse ainda, cara. Olha aí que... Oh! 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 Flash, não! Outra flash, não, cara. O passo número um foi W.O. W.O. Mas um time ganhou e outro perdeu. Quem ganhou? O que perdeu. Não. Ué, calma. 7 de HP já, 1 minuto e 36. É o último round do primeiro tempo, velho. Aqui é só o primeiro tempo apenas, né? É só o primeiro tempo apenas. Oh! Oh! Cara, essa posição é boa. Vai por mim. Essa posição que o Guerri tá, ó. Toma! Calma. Fecha o ângulo. Fecha o ângulo. Deixa ele se expor. Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. 4x1 device morto 11. Cara, o que que... E aí o Guerri correu, né? Toca aí, toca aqui. Abraçou o Vini, ó. Foi lá abraçar o Vini. Que beleza, hein, velho? Ele não sabe o que faz. Tá parecendo pinto no lixo, né? O que é que fala? Dois pistols, operou o chefe, perdeu o X3. Vitória moral já, viu? Agora acabou. Aí já... Babuza. O Lider ganhou moralmente. Mas não chega ao 13. Mas não chega ao 13. Aí... Perdeu dois pistols, operou o chefe, perdeu o X3. A vitória moral é real. Ó, já acabou agora. Acabou agora, Michel. Parabéns. Tá... Meu Deus. Beleza. Beleza, Vini! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Que beleza! Round bom de ganhar, hein? E round bom de não morrer mais ninguém, velho. Sim. Ó, ó a posição do VSC. Ó, vazou a cabeça! Viu, 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 viu? Não viu. Não viu. Não viu. Não viu. Não faz a menor ideia. Forrest não vai olhar aí, não. Forrest não olha aí, não. Ó, ó. Ih! Ih! Não! Não! Ô, mano! Mano! Não, cara. Operar o chefe aí é perigoso, mano. Ah, cara. Não, velho. Tado? Como assim, Tado? Até o momento. Fúria 5. Eu tô fazendo uns testes aqui pra ventrílogo. Tá indo bem? Tá indo bem? 5. Fúria. Nip 2. Acho que é minha barriga que tá encostando no botão de loot, velho. Acho que é minha barriga, velho. Não é possível. Muitos falam de você na trem B1, né, Gal? Mas também tem o Gal B Dust 2, né? Eu gosto, eu gosto, velho. Tem mais especialidades aí? Cara, eu gosto... Que mapa tem mais, Michel? Nuke. Nuke. A rampa. Minha rampa é forte. Gosto. Minha rampa é forte na Nuke, viu? A sua A na Overpass é forte. Minha Overpass. Gosto da A também da Overpass. Gosto. Você no banheiro é show, viu? É, então. Eu gosto ali, viu, velho. Dá aquele reloadzinho pra ter mais... Toma! 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 Os caras... Os caras não conseguem resolver, velho. Epa! É isso que o povo gosta! Que? Não falem! Não, 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 não. Aí não, Guerrinho. Vai ter que matar mais todo mundo. Ele abre. Cai o Cacerato. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Nunca vi isso. Nunca vi isso, cara. Tá bom. Rap da Liquid Mimak. Uma última pergunta. Hoje eu vi uma foto que o Ferrer mandou de você pescando com seus óculos que muda de cor, né? Tá. Aquelas proteções lá é pra não tomar picada, não é? Do pescoço. Ah, Gal, que história é essa, hein, meu velho? Então vai. Ué, era só isso. A pergunta é essa. Por que aquela faixa no pescoço? Ela perguntava se tava tatuado na mão. Vocês usam umas proteções diferentes pra pescar, não é? Gal, vou te falar o seguinte. Aquele negócio é realmente... Porque tem um horário que batia no Rio Lima, 5 e meia, 6 horas. Meu irmão... É, não é? Comido vivo, viu? Comido vivo. Ficaram pra tudo que é lado, viu, Gal? Vou te falar uma coisa. Temos que fazer uma pescaria a qualquer hora, hein, Gal? Eu vou. O Ferrer tava falando aí. Eu vou. Vamos na próxima, vamos? Vamos fazer uma junta aí. Seria da hora, hein? Vamos dar um negócio com o Ferrer aí pra gente fazer uma viagem legal? Vamos, vamos. Já tá fechado. Que isso, Stewie? Que isso, Fera? Tá em choque, cara. Tá em choque, velho. Hum... Opera ele, Arte. Opera ele. Opera ele. Humilde. Não. Aí, ó. Aí você vê que o negócio tá sério. Se o Arte não operou, é porque o negócio agora... Você vê aí, ó. 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 Não, 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 não. Meu Deus. Beleza. Saved. Saved. 14 a 11, faltam dois pontos. Tá 14 a 5, né? Ah, Cadu Lucas tá no fada. Calma, calma. Ele guardou. Nós somos brasileiro. Calma. Calma, Léo. Adulto. Calma, adulto, Léo. Você viu quantas vezes o consciente dele queria ir, mas o subconsciente volta. E vai e volta. Você viu ele querendo ir e voltando? Ele tá lutando contra a própria agressividade. Ele tá. Ele tá. A arma guardada sempre volta bufada. Isso é lei. Lucas Dois Fregs, 5x3, pra classificar e para eliminar. Eu tô sentindo a classificação. Eu também. Eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo, velho. Eu tô cansado de ter medo, Gal. Olha, pode preparar a música tema da vitória. Vai ter indo hoje, hein? Vai ter indo hoje, hein? Pezinho base? Sai um pezinho base? Tá saindo um pezinho base, Gal. Nossa. Já tomou. E a smoke, 20 segundos. Vai ter que ir. Não vai ter que ir. Vai ter que ir. Você que decreta quando acabou, Liminha. Beleza. Já acabou, Liminha? Acabou. 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 Que beleza. Trocar as ideias. Podia? Olha o cacerato. Olha o cacerato. Que isso, Arty? Que isso? Que isso? Olha o guerril. Na calma. Fotografando. 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 Assustando. Tiros de advertência foram dados, Gris. O Fallen tá girando. Vai chegar. O maluco pode ser o espado. Bugou. Largou. Largou. Isso. O device tá em choque. Até o momento. Fúria 8. Nip 3. Olha o Guerri. Erra o primeiro tiro. Já tá. Ó. Ó. Meu amigo. Tá muito fácil, cara. Põe no difícil aí pro Guerri, cara. Põe no difícil pro Guerri, porra. Põe no difícil pro Guerri, cara. Dá sem mira, Guerri. Dá sem mira. Dá sem mira. Beleza. Tá aí, ó. Ele comemora. Uhuh. Tá aí, ó. Que beleza. 15 barra 5, 9 a 3 pro time do Brasil. Virou passeio. Tskř марvosp chegou! Tsk a nö. Tsk a nö. De tsk a nö. Te sámara. Vára. Velha бы.